Um policial militar ficou nu e disparou contra o chão na rua Itambé, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, cidade do interior baiano, que fica distante a 100 km de Salvador. O caso aconteceu na manhã do domingo, 3 de outubro. Segundo a polícia militar, ele estava em surto psiquiátrico. Antes de falar sobre esse caso inusitado no interior baiano, queria pedir a você que está assistindo a esse vídeo para ser um participante do nosso canal, clicando aqui nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. Combinado? Se estiver no computador, clica. Se estiver acessando o celular, basta bater com a pontinha do dedo no botão que tudo estará resolvido. Ative também o sininho para ficar recebendo vídeos atualizados da região Nordeste, curiosidades e histórias do nosso passado também. Depois da vinheta, eu conto mais sobre o acontecimento em Feira de Santana. Pois é, um PM ficou completamente pelado e começou a disparar em direção ao chão e agredir populares na manhã do domingo, 3 de outubro. O policial adepto ao naturismo tem 44 anos e não teve a identidade divulgada. Testemunhas contaram que ele estava agressivo, gritando e ameaçando pessoas e chegou até a bater num rapaz que teve ferimento na boca. Imagens gravadas por moradores mostram o policial aparentemente transtornado, arremessando pedras no chão e apontando a arma em várias direções. Ele aparentemente também gritava muito, falava sozinho e em vários momentos recusa a ajuda de moradores que tentam convencer a parar com as ações de nada comum, principalmente para um policial. Em nota, a PM da Bahia confirma que o militar é integrante do quadro da corporação. Por causa do acontecimento, outros policiais precisaram ir até o local para conter o homem, que foi levado ao hospital especializado Lopes Rodrigues, pelo SAMU. Um popular que mora próximo ao policial chegou a dizer, abre aspas, eu conheço ele desde quando ele era garoto, inclusive o filho dele jogava bola aqui na rua, é um vizinho gente boa e pelo que eu saiba isso nunca aconteceu antes. Ele tem um bom comportamento com a vizinhança, fecha aspas. De acordo ainda com o popular, o policial passou em frente à sua casa dizendo, ó meu Deus, o que está acontecendo comigo? Em nota, a polícia militar disse que ele está sendo acompanhado pelo Serviço de Psicologia da Corporação. Então é isso, o canal aqui trata das coisas do Nordeste, como eu já falei, histórias antigas, curiosidades e principalmente notícias de momento. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.